Oi meninas e meninos e vamos pra mais um vídeo de comprinhas da China, tá? Só chegou um pacotinho sim, mas eu vou já mostrar pra vocês porque eu acho que ainda tem link disponível. Então eu vou mostrar loguinho aqui pra vocês, tá? Vocês sabem que depois que teve a greve dos correios, tá demorando bastante as coisas pra chegarem, tá? Bastante mesmo. Mas o que for chegando aqui eu vou mostrando pra vocês. Esse batom que eu tô usando é o da Tracta na cor Camursa 30, tá? Um batom bem bonito e bem baratinho aí que vende no... Eu paguei 17 reais na drogaria... Drogaria não, na loja Espaço Cosméticos, eu acho. E vamos lá pros produtinhos que chegaram. Só chegaram duas paletas, vou mostrar mais ou menos aqui. Uma foi a da Lorac, tá? Essa Pro Palette 2, essa aqui. Daí aqui foi a embalagem, ela veio um pouquinho amassada, mas nada demais, nem vou usar essa embalagem pra nada, né? E veio um primer. Eu comprei, demorou mais ou menos uns três meses, demorou bastante esse pacotinho pra chegar. Eu paguei, comprei no DH Gate, paguei 19 reais nessa paleta aqui, Lorac Pro Palette 2. Nela vem um primer, que é eyeshadow primer, que é esse aqui, tá? E a paleta, ela é assim, meio emborrachada. Ela é cinza, meio emborrachada assim, tem um negocinho bem gostoso nela, não sei nem falar como é que é. Atrás é assim, tem um negocinho aqui, um loguinho e aqui alguns dizeres. Vai ter resenha dela, lógico. Daí vem o plásticozinho com escrito Lorac. O espelhão aqui tem escrito Lorac, Lorac Pro. E aqui tem as cores da paleta, tá? Botei assim pra ela não refletir muito. Mas aqui estão as cores da paleta. Ela não é tão pigmentada como algumas outras. O que eu percebi é que a maioria das paletas da Debalme, quase todas, são super pigmentadas. Mas o resto eu tenho que ir meio que na sorte. Mas todas as paletas que eu recebi da Debalme são muito pigmentadas. E essa aqui não é tão pigmentada. Vou passar o dedo aqui e o dedo aqui. Ela não é maravilhosa, assim, não é super macia de pigmentada. Mas é uma paleta que eu acho que vale a pena, tá? Eu paguei R$19,00 no DH Gate, tá? E ela é emborrachada, linda. Fazia tempo que eu tava esperando por ela. Vou passar aqui pra vocês verem aqui as cores dela. E a outra paleta que chegou foi uma que eu queria muito, que é da Tarte, tá? É essa Sweep Queen, não sei falar esse nome, que é essa aqui dessa coleção. Ela parece madeira. Parece que é de uma blogueira, tá? É, eu acho que é uns 5 anos, eu acho que é de um youtuber, que é essa aqui. Não sei o nome dela. Eu não sei se é o nome dela, eu não entendi inglês, né? Então a gente não sabe. Mas tá falando aqui que foi inspirada na família e tal. Tem 5 anos de canal, um youtuber. E vamos ver a paleta aqui. Ela é assim, parece madeira, gente. Parece madeira, mas é um plástico bem resistente, bem durinho, assim. Parece madeira mesmo. E ela é muito linda. Tem esses detalhes em dourado. Daí aqui vem o plástico de proteção. Vem um pincel, deixa eu tirar logo esse pincel, pra ele não cair aqui enquanto eu abro, né? Ó, ela é assim, o espelhão tá refletindo. E aqui vem as cores. As cores são essas, também tá refletindo um pouco, tá? Porque é dourado. Vou passar o dedão aqui. Também não é das melhores de pigmentada, mas... Ó, são esses dois aqui. Mas a qualidade, é, dá pra usar, tá? Vai ter resenha dela no canal. Dá pra usar, mas não é das melhores, assim. Não é macia e tudo mais. Mas dá pra usar normalmente. E o pincel é esse aqui. Deixa eu tirar. Douradinho aqui, com cabinho de madeira. Tem escrito Tarte aqui, tá? Ele é bem fofinho. Parece de cerdas naturais. Não sei. Mas, nessa paleta aqui, eu paguei R$25,00 também no DH Gate, tá? Foi bem barato e eu amei essa paleta, gente. Ela é maravilhosa. Então, foi isso, gente, que chegou. Eu vou tentar mostrar logo as coisinhas que chegam. Não vou esperar mais, porque às vezes demora bastante. Às vezes demora pros pacotinhos chegarem. Então, eu vou mostrar pra vocês logo. E já disponibilizar o link. O link vai estar nos... Nos comentários, tá? O link vai estar nos comentários. Fixado o comentário do topo. Então, os links vão estar ali. Não vão estar mais na descrição, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa iluminação nova que eu tô gravando à noite. Tô testando a câmera. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.